Tranco dentro do meu peito Sete espadas, sete veios Sete mares, não me esqueci nem Sete dias de pecado Sete amores, não me sofri mesmo Em sete versos de fado Sete dias de pecado Sete amores, não me sofri mesmo Em sete versos de fado Morre por dentro de mim Esta tristeza sem fim Esta angústia sem verdade Este sofrer sem guarida Não me esqueço da vida Sem dar vida à minha idade Sem dar vida à minha idade Sete palavras me calam Outras sete não me falam Em sete gritos razão Será que o tempo as matou E nem o mais findou Dentro do teu coração Será que o tempo as matou E nem o mais findou Dentro do teu coração Dentro do teu coração Aplausos Aplausos